As mulheres representam 48% da população que vive no campo. Essas camponesas estão em Brasília para debater produção de alimentos saudáveis e o combate à violência contra as mulheres. Os detalhes desse encontro na reportagem de Ricardo Carandina. Elas estão em Brasília para chamar a atenção sobre a participação da mulher na produção de alimentos no país. A gente tem lutado para que visibilize a nossa participação e aí também para dar importância à produção que a gente faz no quintal. Porque é essa produção que tanto garante uma diversidade de alimentação na nossa família como alguns excedentes para vender no mercado. O outro assunto em discussão nas plenárias é o que serviu de tema para este primeiro encontro nacional do movimento de mulheres camponesas, a violência contra elas. É a violência psicológica quando você não pode sair, quando você precisa de uma permissão do seu marido para estar em uma atividade como essa ou até mesmo para ir à cidade. É a própria violência física. Muitas camponesas sofrem violência física e a nossa dificuldade de acesso às delegacias de mulheres é muito maior porque não tem delegacia de mulheres no rural. O Fórum Nacional de Mulheres do Campo e da Floresta é uma das iniciativas do governo brasileiro para enfrentar a violência contra as mulheres do campo. É um espaço de debates que tem a participação de vários ministérios e do movimento social. Esses espaços de troca de experiências das realidades diferentes entre elas também é muito rico para que quando elas voltam elas possam aproveitar essas experiências nas suas realidades, nos seus trabalhos. E também chamar a atenção de todos de como elas estão organizadas, de como elas têm um potencial de trabalho muito grande e das necessidades também delas.